Alô galera, sejam muito bem-vindos, Guilherme e Benuto. A dupla Guilherme e Benuto chegou no mercado de uma forma muito decidida para dar certo. Rapidamente foram abraçados pelo público, pois chegaram no mercado sem margem de erros. E tornando em pouco tempo uma das duplas mais importantes do mercado. Separamos 5 motivos para vocês ouvirem Guilherme e Benuto. Gira a vinheta! A outra, hein bonito? Bom, eu sou o Guilherme e Benuto. E eu sou a Juliana. E você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixando o seu like aí no canal TV Meu Sertanejo, um vídeo de curiosidade. Muita gente está gostando desses tipos de vídeos de curiosidades, então estamos trazendo aqui para vocês. Deixa o like aí, o like é muito importante. A gente sabe que esses tipos de vídeos assim, normalmente, tem muita gente que não acompanha. Mas a gente gosta demais de trazer esses vídeos de curiosidades. Então ajuda a gente aí com o like, que é muito importante para a entrega desse vídeo ser maior para as pessoas que não acompanham o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também seguir a gente nas redes sociais, que tem conteúdo diário, quase em tempo real. Bom, os irmãos Guilherme e Benuto, que são naturais da cidade de Campinas, né? Para quem não sabe, é interior de São Paulo. Podemos dizer que Campinas é interior de São Paulo? Podemos dizer que Campinas é interior, mas é cidade grande, é cidade desenvolvida. Além de serem ótimos cantores, também são excelentes compositores e já estão na música sertaneja Para quem não sabe, Guilherme e Benuto era do trio Vila Bagagem, um trio que fez muito sucesso aí, né? Que tinha a Emily também entre as integrantes do trio e fez um barulho muito grande, principalmente com a música, com a participação da Mayari Maraíza. Localização. Porém, há três anos, eles decidiram, há três anos apenas, decidiram formar a dupla de irmãos aí. E dali pra frente, filho, só foi pra trás, aliás, pra frente, né? Porque só foi sucesso. Primeiro motivo, o repertório e o acerto nos lançamentos. Um motivo muito importante é que a dupla chegou em pouco tempo e alcançou o público com uma relação muito firme. Eles que enfrentaram a pandemia em um momento muito crucial para se estabelecerem no mercado. Porém, não deixaram a chance passar. E fizeram muitos lançamentos irresistíveis para quem gosta de sertanejo. Vale lembrar também que eles gravaram um DVD Drive-In 360. Foi uma inovação ali naquela situação da pandemia que as pessoas não poderiam ir nos shows. Inclusive, foi neste DVD que eles explodiram por ler na piscina. É um dos motivos pra gostar deles porque são três anos de dupla e dois anos de pandemia dentro desses três anos. Então, a pandemia foi difícil pra todo mundo de sertanejo. Mas imagina pra eles, com uma dupla recém-formada, projeto recém-lançado. E aí, conseguiram fazer tudo isso, todo esse sucesso mesmo com a pandemia. O lançamento mais recente da dupla é a música Vagabundo Chora. Que em menos de dois meses já conta com 32 milhões de views no YouTube. E 20 milhões de plays no Spotify já é um sucesso. Tem muita trend com essa música. Se vocês ainda não escutaram, vale a pena colocar na playlist de vocês. E o segundo motivo são as composições próprias que trazem mais identidade pra dupla. Como citamos, os irmãos Artioli são grandes compositores. Inclusive, já fizemos um vídeo de composições deles aqui no canal. Se vocês quiserem, podem conferir depois. Isso é muito importante, gente. Pois as músicas possuem uma lógica dentro do repertório dos artistas. E combinam com eles também. Traz identidade musical. Ou seja, você vai perceber quando a música for uma pegada a Guilherme Benuto. Você sempre vai perceber que uma música tem a vibe Guilherme Benuto. Porque elas sempre estão ornadas com o sertanejo. Com a linha de sertanejo que eles querem entregar. Bom, vamos falar aqui algumas músicas que eles gravaram. Que são composições deles junto com parceiros. A música Pulei na Piscina, composição dos meninos. Pulei na piscina, chorei disfarçado. Só pra ninguém ver os meus olhos. Também tem a música nova, Vagabundo Chora. Se você ainda não ouviu, gente. Você vai ouvir só um pouquinho agora, pra depois você escutar inteiro. O portão pegando celular quebrado que ela jogou no chão. Aí que o vagabundo chora. A música Faxina também, Grande Pipoco, composição dos meninos. Alguém aí, pijama pra beber. Alguém aí me tira da deprê. E a música Sigilo, que também foi um sucesso nacional. Então, foge comigo. De nada do seu corpo. Pode ser no Sigilo, gente. Eu amo. Faxi comigo. Tô querendo o seu corpo. Pode ser no Sigilo. Por outro motivo, eles fazem muitas participações em outros projetos. Isso é muito louco, né? Porque a gente sabe que o sertanejo, os artistas sempre... Um dá o braço pro outro, assim. E tenta trazer junto pro mercado. Tenta pra fazer sucesso também. O Jorge fez muito isso na época. Eu lembro que empurrou diversos artistas, né? Então, isso é uma característica muito importante também do Guilherme Benuto. Que eles ajudam, querendo ou não, com a participação, outros artistas a ganhar um espacinho, mesmo que pouco ou muito, né? Uma fatia muito importante aí pras pessoas conhecerem o trabalho de um artista que tá começando. Eles que se entregam com muito empenho. E, gente, não vi nenhuma vez que as participações ficaram ruins. Todas combinaram muito com o Guilherme Benuto. E eles seguem aí fazendo uma tradição, que é o feat sertanejo. Que tá, assim, uma combinação perfeita. A gente separou aqui participações que achamos incríveis. A primeira é Amor de Fone, com o cantor Lucas Lucco. É uma das nossas músicas favoritas desse projeto do Lucas Lucco. Fazer amor tem que fazer de fone. Meu porta-malatóquio empatando a foda. Eu gritando seu nome. Ficante Não Ama, música sensacional. Projeto da Casa Filter, junto com Israel Rodolfo. O Ficante Não Ama. Ficante Não Fica. E você tá ficando. A participação que a gente gostou bastante foi a música Batom Vermelho. Que eles fizeram a participação com o cantor Loubé. Loubé ou Loubete? Vocês decidem aí qual que é o nome. Loubete. Eu falo Loubé. Coração não é a prova de batom vermelho. De cintura fina e cabelo preso. Ainda mais quando a bandida... Quarto motivo, a interação deles nas redes sociais é sensacional. Além de compartilharem muitos conteúdos feitos pelos fãs. Mas a dupla também produz muitos reels. Aqueles vídeos que o Instagram propõe. Que mostram o lado criativo e descontraído que eles têm. Muitos artistas não interagem nas redes sociais. Por diversos motivos. Por acharem que não é tão importante. Mas podemos perceber o quanto isso aproxima os fãs dos artistas. A dupla já tem mais de 800 mil seguidores. E sempre alimentam os conteúdos. Tanto stories como reels. Com humor e detalhes da rotina na estrada. Confere esse vídeo aqui. Que eu acho que o mais explodiu deles. Foi o vídeo dele indo para a audiência. E voltando da audiência. Vai dar tudo certo. Eu não vou precisar dar nada para ela. Eu vou ganhar. E o quinto motivo são vozes diferentes. Não é mesmo gente? Que é muito importante hoje em dia. Para nós que escutamos sertanejo quase todos os dias. Uma voz diferente cai muito bem. Porque hoje em dia o mercado conta com muitas vozes semelhantes. E muitas vezes não conseguimos distinguir uma das outras. Esse não é o caso aqui. Os meninos apresentam uma voz melódica e diferente. Com muitas características que combinam com a potência que eles entregam. Já tiveram essa sensação de identificar de cara uma música do Guilherme Benuto? Eu identifico de cara. Nossa, é verdade. O timbre dos meninos mesmo que muita gente pode achar parecido com alguns médio graves. Médio grave é o timbre do Henrique, do Zé Neto, Matheus Calma. Mas esse timbre que não é grave como o Bruno Barreto. E não agudo como o Chitãozinho Chororó. O Savo Lima, podemos dizer que é agudo. É aquele médio grave, fica no meio tom. Mas o Guilherme Benuto tem uma característica muito legal. Principalmente na parte melódica. De cantar, de se expressar. Que acaba tendo uma identificação muito legal. Que a gente consegue separar as vozes deles com outros artistas. É gostoso de escutar, né gente? E aí, o que vocês acharam? Vocês já são fãs de Guilherme Benuto. A gente fez esse vídeo justamente pra falar um pouco deles. A gente acha que é uma dupla muito talentosa. Merece um espaço muito legal aqui no canal. Até pra vocês seguirem também nas redes sociais, né? E comenta aí abaixo se você quer um vídeo específico como este aqui. De curiosidade, né? De outros artistas. Outra dupla. Comenta aí abaixo. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado. Fumos! Apertando o botãozinho vermelho. Fumos! 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 Fumos!